Nintendoban, e é com grande prazer que anuncio o lançamento da versão 2.9 beta, né? Como vocês sabem, a Team Schikyuter, né? Ela tá trabalhando faz tempo com beta, porque daí eles lançam, se tiver alguma coisinha faltando, alguma coisinha dá errado, e eles falam, não, mas é um beta, a culpa não é deles, né? Eu acho isso aí bem ruim, mas os bloqueios sempre estão muito bons. Vamos falar agora, deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Então, console rodando na 9.0.0 e usando a XOS. Já deixa eu dizer pra vocês que existe um boato, que o XCI não ia mais funcionar como um cartucho, né? Na versão 9.0.0 da Nintendo, mas como vocês estão vendo, é boato, né? Tô rodando aqui um XCI, emulando um cartucho, e tá rodando normal. Já deixa eu falar da primeira coisa que eu achei aqui que já não funciona, que vai ser aqui, ó, a legenda, tá? Então, como vocês podem ver, a legenda não tá mais ficando em português. Deixa eu até comentar rapidinho, a equipe, né, do Rodrigo Mafra fez essa legenda. Algumas horas depois, uma outra equipe postou uma legenda no Face do Zelda Wake, né? Falando que era deles. E a gente foi dar uma olhada nas legendas e são exatamente iguais, tá? Então, é muito fácil, né? Alguém posta alguma coisa e vem outra equipe e diz que foram eles que fizeram, só que o negócio é 100% idêntico, tá? Até com as vírgulas que estão em lugares, digamos assim, estratégicos. Não é a primeira vez que essa equipe faz um plágio aí com a equipe do Rodrigo Mafra. Não vou nem falar o nome deles, porque eu nem sei quem é. Eu só sei que isso tá rolando, né? Chegaram a me mandar as duas legendas e eu comparei e realmente dá pra ver que é a mesma, né? Só mudam ali os créditos, né? Então, legenda já não tá funcionando, tá? Eu já vi aqui que em Homebrews tá com um pouquinho difícil pra rodar os Homebrews. Então, acho que vai sair alguma coisinha pra funcionar todos, ou vamos ter que pegar Homebrews novos, tá? Mas em compensação... Deixa eu fechar o jogo aqui, ó. Mas em compensação, todos os jogos que eu tenho estão rodando normais, tá? E em compensação, o HD externo funcionando perfeitamente. Tanto pra NSP, pra ser instalado no cartão ou na memória interna, quanto o XCI pra ser jogado diretamente do HD externo, né? No caso aqui eu testei com o pendrive em XFET. Vamos dar uma olhadinha num jogo aqui fantástico. Acho que quem tá recebendo as notificações do canal viu que eu tentei postar 3x esse jogo. E a Microsoft, né? Ela me dá strike ali do vídeo e ele some na hora. Ele não chega nem a ir pro ar, né? Acho que só aparece o aviso pra vocês e ele já desaparece. Não vou nem tentar jogar ele por muito tempo, tá? Senão vai me dar... Ah, aqui deu um defeitinho. Vamos lá tentar de novo. Então, é versão beta, né? Agora eu acho que ele vai, ó. Não, de novo. Tá. O que será que pode estar acontecendo? Deixa eu ver aqui se o Zelda funciona, ó. Ó, o Zelda, pelo que eu vi, tá indo, né? É, o Zelda tá indo. E quando eu tento rodar o outro jogo, já não vai. Então, acho que ainda vale a pena ficar na 810 da Nintendo, tá? Mas, digamos, pra quem tava esperando, acho que eles vão lançar... Capaz de lançar amanhã ou depois da manhã uma versão 2.9.1. É, aqui realmente não tá indo. É, o Ori ficou... Deixa eu só mostrar ele aqui, ó. O Ori tá funcionando, tá? Ele instalando, funciona normal. Tá tesão demais esse jogo, tá? Um jogo lindo, cativante. Adorei. Pena que não deu pra fazer gameplay. Então, já vimos aqui que a troca de um cartucho por outro, deu um certo probleminha. Talvez tenha que reiniciar agora, quando você quiser mudar o XCI. Vamos testar se alguma... Deixa eu ver se esse... Deixa eu ver se esse outro... Eu deixo sempre 88 Heroes aqui, porque ele é um jogo pequenininho. Quando eu quero trocar, ó. Já deu falha aqui. Então, beleza. Já deu pra perceber que o XCI, se você usa o XCI, você vai ter que desligar o console e reiniciar, né? Pra você poder trocar o XCI. Senão vai dar defeito. Não vou nem tirar o meu serial ali, que... Nossa, acho que já deve ter aparecido tantas vezes aqui na internet que tá tranquilo, né? O serial é... É uma coisa que tá pra fora do videogame na caixa. Então, se alguém quiser pegar o serial de alguém, você consegue numa loja pegar um serial de um videogame novinho, nunca aberto, né? Então, vamos lá. Vamos agora mudar o jogo. Eu tive que reiniciar, tá? Vamos mudar o jogo e vamos ver se agora vai. Acredito que agora ele vai abrir sem defeitos, ó. Esse daqui realmente não tá indo. Será que é essa a versão? O Ori, então, não tá indo. O Zelda tá indo normal. É, esse tá indo normal, ó. Então, acho que não são todos os XCI que estão funcionando. Talvez o Ori, por ter sido lançado hoje, não dê certo, tá? Eu testei ele em SP instalado, nessa versão aqui, e abriu perfeito, tá? Então, acho que não é que não dá pra trocar o XCI, o cartucho, né? Digamos assim. Mas acho que é uma questão realmente do Ori não tá funcionando. Então, pode ser que o jogo seja muito novo e não esteja previsto, né? O sigpatch dele, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Freedom Fighter, tá? Vamos ver se ele vai ligar aqui. Esse jogo aqui é muito bom, muito bom mesmo, tá? Ele tem... Você atira, daí você consegue dar soco e consegue agarrar as coisas. Cara, é muito, muito top mesmo, tá? Eu queria mostrar o Ori, né? Mas como eu não tô conseguindo, então vamos mostrar isso aqui mesmo, né? A música dele é fantástica. Esse sistema de dar soco. É legal quando você pega uma nave, que você consegue usar o tiro da própria nave, sabe? Quer ver? Deixa eu pegar essa nave aqui, que vocês vão ver o que eu tô falando, ó. Olha que massa, né? Então, muito top, muito top mesmo. Recomendo demais, tá? O Ori é fantástico. Quem puder, baixe ele, tá? Que, nossa, como vale a pena. Deixa eu arremessar isso aqui. Uff, filho da mãe. Ia dar um soco, eu esqueci de dar o soco. Claro, olha, faz tempo que eu não jogava um joguinho estilo fliperama assim, que eu me divertia tanto. Olha, deixa eu dar o soco, ele já destrói o que vem ali. Eu adorei ele. Olha que eu joguei só a primeira fase, né? Imagina o que vem aí pela frente, né? Então, ó, joguinho muito top, tá? Recomendo demais, ó. Então, pelo que eu vi, todos os jogos estão funcionando. Deixa eu ver aqui o Dragon Quest. Ah, não, esse aqui é um XCI, tá? Eu não tô mais com o XCI no cartão. Vamos tentar mais uma vez aqui o Ori, vamos ver se ele roda. E eu acredito que ele vai dar defeito mesmo, né? É, não, esse aqui não vai. Não vou nem insistir, senão não vai dar. E vamos só tentar agora instalar o Ori e ver pelo menos se ele instala, né? Então, eu vou aqui na orelha Installer. Ele é, como vocês podem ver, um XCI. Vamos por aqui pra instalar. E vamos ver se vai. Vou instalar aqui no cartão, né? Que a memória interna já tá bem lotada. Ó, então o jogo chegou ao final da instalação, tá? Vai instalar mais um pouquinho. Não vou nem apagar aqui esse NSA pra ficar o XCI aqui. É, como pode ver, né? O jogo na versão 1.00. Não tava funcionando o XCI dele. Vamos ver se agora ele instalado, né? Funciona. Eu tinha instalado a NSP antes de atualizar o console. E ele continuou funcionando de boa. Deixa eu cortar esse jogo aqui, que esse aqui tá me dando strike. imediatamente, a hora que começa, eu posto o vídeo. Ó, Ori é fantástico, sabe? Aquele Ori é que você chega... Sabe aqueles jogos que você começa a ver, assim, tão bonitinho, assim, que você se emociona? Muito top. Adorei, adorei. Joguei alguns minutos dele. Tinha feito uma gameplay bem legal. Pena que não vai dar pra exibir. O Freedom Fingers eu achei bem interessante. Achei um jogo muito divertido, assim. Achei que vale a pena também. Então, a legenda do Zelda não funciona. Vocês já viram que o Ori em XCI não funcionou. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se agora vai tendo o NSP dele. Não, não vai, tá? Então, realmente, eu acredito que talvez XCI novos não funcionem, né? Porque esse aqui é o mais novo que eu tenho. Embora esse daqui tá em NSP, né? Esse daqui já foi lançado há alguns dias. Então, tem que ver. Bom, deixa eu dar aqui minha opinião, né? Pelo que eu vi, foi algo feito nas coxas aqui do SXOS. Não tá bom. Acho que é uma coisa provisória aí, só pra quem tá com console na 900. Eu ainda acho que vale a pena se reduzir pra uma 810 e continuar usando o 2.8 lá que tá superior. Vou testar mais alguns dias e assim que tiver uma posição mais definitiva, eu trago um vídeo. Mas, pelo que eu conheço da Teams e Cuter, tá? Lançaram nas coxas só pra dizer que lançaram. É capaz de amanhã mesmo já ser uma 2.9.1. A última vez que eles fizeram um desbloqueio assim horrível, que saiu horrível. No outro dia já tinha uma solução boa que a gente conseguiu usar. Então, quem for atualizar, atualize aí por conta e risco. Vamos achar com certeza bem mais coisa não funcionando direito. Eu acho que isso aí foi mal feito, não vai dar pra usar. Mas é legal que saiu, porque agora acho que é só uma questão de ajustes, tá? Então, é isso aí. Então, o 2.9 lançado, pelo que deu pra ver mal e porcamente, mas compatível, né? Não funcionando 100% com a versão 9.0.0 da Nintendo, tá? Cada vez que a Nintendo atualiza, fica mais difícil por desbloqueio, né? Então, vamos ver quanto tempo eles demoram pra correr atrás, né? Se alguma coisa amanhã, beleza. Se passar uma semana e tiver esse 2.9 ainda, daí realmente pisada de bola feia da Teams e Cuter, tá? Um abração a todos e até o próximo vídeo.